Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês rapaziada? Está começando mais uma edição do Mercado da Bola! Estão preparados aí? Afinal que hoje é a última sexta-feira de 2018. Estão preparados hein? Porque sexta-feira é diabão né? É diabão rapaziada. Já deixa aquele like monstruoso no canal, se você também puder, se inscreva. E se você já for inscrito, confira se ainda está inscrito, porque o YouTube está bugando, tá bom? Então molecada, sem mais enrolações, bora logo para esse Mercado da Bola, porque ele está ó, bom demais! Em primeiro, como vocês já sabem, são as transferências já concretizadas e todas elas estão na descrição do vídeo. Antes de começar aqui as transferências rapaziada, eu queria só explicar para vocês que hoje eu estou testando aqui um novo template, como se diria né rapaziada? Do lado esquerdo vai ficar a foto do jogador junto com o nome dele, e ali no primeiro ícone vai ficar a idade do jogador, no segundo será a posição, terceiro será o valor de mercado de acordo com o site Transfer Market. Não é o valor da proposta, tá bom? O valor da proposta eu vou estar falando no vídeo. Então, se estiver ali sem nada de valor, é porque o jogador ainda não está cadastrado no site Transfer Market. Na quarta linha, é o time que o jogador pertence. E o último, obviamente, é o time que o jogador irá ou então está negociando. Deixem nos comentários o que vocês acham, se vocês preferem desse jeito ou então do jeito antigo. Ontem, o CSA anunciou a chegada de dois novos reforços. Primeiro foi o meio campista Matheus Sávio, do Flamengo. O jogador de apenas 21 anos chega por empréstimo de uma temporada. Outro que também foi anunciado é Luca Mota. O meia do Botafogo de apenas 20 anos chega também por empréstimo. O lateral Guga finalmente foi anunciado como novo reforço do Atlético Mineiro. O jogador que veio do Havaí e chegou em Belo Horizonte na semana passada, agora assinou o contrato com o Galo até 2023. O valor da negociação não foi revelado. O Atlético Goianiense anunciou a chegada do meio campista Gilcinho, que já foi campeão pelo time na Série B em 2016. E agora o meio campista de 34 anos retorna ao clube com um contrato de apenas 4 meses. Coritiba Internacional hoje se acertaram e Guilherme Paredes é o reforço do Colorado para 2019. O jogador chegará por empréstimo de um ano e, para isso, o Colorado pagou R$ 1,5 milhão por 25% dos direitos econômicos do jogador. E ainda escolheria o jogador do time gaúcho para envolver na negociação. Guilherme Paredes se apresenta ao Internacional somente em janeiro, junto com o restante do elenco. No final do período, o clube ainda tem a opção de comprar o atacante em definitivo. O Orlando City da MLS anunciou hoje a contratação de Jackson Mendes. O Equatoriano veio do Independiente del Valle e ele também estava na mira do Atlético Paranaense. Mas o jogador de apenas 21 anos optou em jogar a MLS. Eu já tinha anunciado a contratação de Jason Murillo pelo Barcelona, mas agora só passando para avisar que o jogador foi apresentado oficialmente no Camp Nou e agora usará a camisa 17 no Barcelona. Lembrando que ele veio por empréstimo de seis meses do Valencia, com opção de compra no final da temporada. Já falamos das transferências concretizadas, agora bora falar um pouquinho de quem pode estar chegando, do que os times aí estão conversando e de quem pode pintar em novo clube. E obviamente vou começar falando aqui do Brasil. O destino do zagueiro Gun pode ser o CSA de Alagoas. Depois das negociações de uma renovação de contrato com o Fluminense travarem, os diretores do CSA hoje confirmaram que já foi feita uma proposta pelo jogador de 32 anos. E agora o clube aguarda a resposta de Gun, lembrando que o zagueiro também foi procurado pelo Grêmio. E a novela envolvendo o Júnior Sornosa e Corinthians está muito próxima de um fim. O jogador que já passou por exames médicos no Alvinegro na semana passada, ainda não teve a sua contratação anunciada oficialmente. Mas de acordo com o Timão, ele será anunciado ainda em 2018. Essa demora vem porque o clube do Independiente Del Valle ainda cobra um valor do Fluminense, que não terminou de pagar a compra de Sornosa. O Santos mira a contratação do zagueiro Rodrigo Caio do São Paulo. O jogador ficou muito perto de ir para o Barcelona, mas nos últimos minutos o time catalão preferiu contratar o zagueiro colombiano Murilo. Agora sem espaço no tricolor paulista, o zagueiro foi indicação do técnico Sampaoli. O Santos corre atrás de Rodrigo Caio, que ainda coloca como prioridade uma mudança para a Europa. O técnico Renato Gaúcho confirmou ontem o acerto do volante Rômulo com o Grêmio. De acordo com o treinador, o jogador passará por exames médicos e assinará um contrato de empréstimo de um ano. A confirmação veio de Renato Gaúcho ontem durante a partida do jogo das estrelas organizado por Zico no Maracanã. Outro que Renato também falou que está certo com o Grêmio é o meio campista Thiago Neves. O técnico falou que somente falta a liberação da equipe do Cruzeiro, já que os termos de contrato entre Grêmio e Thiago Neves já estão todos certos. Outro que o Grêmio também negocia é o goleiro Everson do Ceará, que chegará para o lugar de Marcelo Grohe que ontem foi vendido para o Oleti Had. De acordo com o Globesport.com, o Ceará já recebeu a proposta do Grêmio, mas o clube deseja que a multa recisória de Everson seja paga, que é no valor de R$ 6 milhões e confirmou que a proposta do Grêmio é abaixo do esperado. Agora as conversas entre as duas diretorias continuam e Everson veria como uma grande oportunidade de defender a equipe gaúcha e quer sim ir para o Grêmio. O Flamengo já encaminha a venda de Miguel Trauco para o futebol argentino. De acordo com o jornal Libero, lá do Peru, o time do San Lorenzo pagará R$ 2 milhões para contratar o lateral do Flamengo. E o negócio deve ser selado muito em breve. Já o Flamengo, que por sua vez vinha negociando a contratação do zagueiro Miranda junto ao Internationale, agora se assustou com o altíssimo salário do jogador, já que lá no time italiano ele ganha R$ 3 milhões por ano. E além disso, agora o clube ganhou a concorrência de Paris Saint-Germain e Galatasaray na contratação de Miranda. Os torcedores do São Paulo podem ficar um pouco mais felizes. Hoje, Petros comentou na rede social de Hernanes para que o companheiro anuncie logo a notícia de que virá para o tricolor paulista. O São Paulo vem negociando com o Ebay Futuri da China pela liberação do atleta, que tem contrato até dezembro de 2019 com o clube chinês. E o retorno do Profeta, que é grande ídolo da torcida do São Paulo, pode ser anunciado nos próximos dias. O Atlético Mineiro continua na busca pelo zagueiro Igor Rabelo do Botafogo. De acordo com a Gazeta Esportiva e também com o Portal UOL, o Galo prepara uma nova oferta de R$ 15 milhões e também envolveria o zagueiro Gabriel no negócio. A proposta financeira agrada bastante a diretoria do clube carioca e a transferência deve ser fechada ainda em 2018. O Coritiba está negociando a chegada do atacante Vanderlei para 2019. O jogador de 30 anos que passou sete temporadas no futebol árabe agora está sem clube e poderia chegar de graça para a equipe do Coritiba. De acordo com o GloboSport.com, a negociação já está em andamento, mas por enquanto não foi finalizada. O Coxa negocia a chegada do atacante para suprir a saída de Guilherme Paredes, que foi negociado com o Internacional de Porto Alegre. E o Bahia está negociando o empréstimo do atacante Arthur do Palmeiras. O tricolor baiano já fez uma proposta de contrato até o final de 2019 e as negociações entre ambas as equipes já estão andando. Para a equipe paulista é muito interessante a ida de Arthur para o Bahia, já que lá o jogador poderia atuar com regularidade, o que não deve acontecer aqui na equipe do Palmeiras. E uma atualização sobre a negociação de Mauro Bozzelli com o Corinthians. Hoje foi anunciado que a América do México entrou na briga pelo atacante argentino, e o Corinthians já afirmou que a proposta foi feita e que não entrará em leilão pelo jogador. Cabe aí ao atacante Mauro Bozzelli decidir o seu futuro, se vai para o Corinthians ou então para o América do México. Agora que já falei dos times brasileiros, bora dar o giro e falar dos times lá da Europa. O anúncio de Adrien Rabiot como novo jogador do Barcelona está muito próximo de acontecer. Éric Abidal, diretor esportivo do clube catalão, é esperado na França para pagar 5 milhões de euros e levar Rabiot agora em janeiro, e não deixar o jogador assinar um pré-contrato e somente se mudar no começo da próxima temporada. De acordo com o jornal L'Equipe, o Paris Saint-Germain aceita esse baixo valor para se livrar do meia em definitivo, já que o jogador já está afastado do clube da capital francesa. No time do Barcelona, o meio-campista francês de 23 anos ganhará 10 milhões de euros por temporada de salário. Real Madrid e Manchester City chegarão a um acordo pelo meio-campista Brahim Dias. De acordo com o jornal Marca, lá da Espanha, o clube merengue pagará 15 milhões de euros pelo espanhol e ele assinará um contrato válido por seis temporadas com a equipe do Santiago Bernabeu. O meio-campista Everbanega pode ser anunciado em breve como novo reforço do Arsenal. Segundo o jornal The Sun, o empresário do jogador já está em Londres, negociando a sua mudança para o time de Unai Emery, que inclusive foi o próprio técnico que pediu a contratação de Banega para a diretoria. Lembrando que eles já trabalharam juntos no Sevilha e também no Valencia. O valor do negócio deve girar em torno de 19 milhões de euros. E o destino de Madrid realmente deve ser a Internacional. Hoje foi divulgado pela Telemadri que o jogador recusou a nova proposta de renovação de contrato da equipe merengue e o motivo seria a oferta da Internacional em que o jogador assinará por dois anos e ganhará 10 milhões de euros de salário por temporada. E logo após esses dois anos ele iria para o futebol chinês. O jogador tem contrato com o Real Madrid até 2020 e o time merengue ainda tenta renovar o contrato com o Meia. E o Milan agora avança pela contratação do atacante mexicano Irving Lozano, que foi uma das sensações da última edição da Copa do Mundo. De acordo com o jornal italiano Tutto Sport, o empresário do jogador já se reuniu com os dirigentes do Milan e manifestou que o jogador quer vir sim para a equipe rossoneira. Mas o PSV planeja fazer jogo duro para liberar o jogador, já que quer receber 40 milhões de euros por Irving Lozano. De acordo com o portal A Bola e também com o jornal L'Equipe, o Paris Saint-Germain precisa arrecadar no mínimo 100 milhões de euros para ficar em dia com o fair play financeiro da UEFA, um valor que seria alcançado facilmente com a venda de Neymar ou Mbappé. E ainda sobraria uma grana para comprar aí um possível substituto. A saída de Mbappé é vista como impossível pela diretoria do Paris Saint-Germain, já que o jogador é um grande ídolo da torcida francesa e também da torcida do PSG. Já a saída de Neymar é um pouco mais fácil, devido ao jogador ainda estar vinculado a um retorno do Barcelona, que até Lionel Messi já deixou claro que gostaria de ver isso acontecer, e também o interesse do Real Madrid em trazer Neymar e fazer ele como o grande ídolo da torcida merengue. Os dois clubes da Espanha só estão esperando os próximos capítulos do Paris Saint-Germain e fair play financeiro, para aí sim avançar na contratação de Neymar. Bom galera, essa daqui foi mais uma edição do Mercado da Bola. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar nos comentários as suas opiniões sobre todas as notícias que eu falei aqui hoje, beleza? Você, torcedor do Grêmio, o que você acha aí do Everson no lugar do Marcelo Groi? O que vocês acham aí desse problema do fair play financeiro do Paris Saint-Germain? Aonde que Neymar cairia melhor? Comentem sobre tudo, beleza molecada? Tamo junto, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho